Foi realizada agora pela manhã a simulação da morte de Vanessa, a mulher que foi morta pela ex-companheira do namorado dela. Esse caso aconteceu na cidade de Inhumas. O crime aconteceu em agosto do ano passado. Patrícia Piazza mostra pra você. Thaís sofre em ter que reviver o pior dia da vida dela. A auxiliar de serviços gerais viu a própria irmã ser morta friamente com vários golpes de faca. Muita dor. Ter que reviver tudo de novo há 10 meses atrás, no mesmo endereço, no mesmo local. É muito triste, é muito dolorido pra mim. Como que foi aquele dia? O que você se lembra? De tudo. Esse dia eu nunca mais vou esquecer da minha vida. De momento, de detalhe, de segundo, de nada. Nunca vai sair da minha memória. Como principal testemunha do assassinato, ela foi uma das intimadas para participar da simulação do crime que terminou com a morte de Vanessa Nunes, de 29 anos. A principal suspeita do homicídio é Fernanda Aparecida de Melo, ex-companheira do homem com quem Vanessa estava vivendo junto. Fernanda se recusou a participar da reconstituição e não compareceu ao local, o que é permitido por lei. A encenação foi feita por agentes e estagiárias da Polícia Civil. O passo a passo foi conduzido e registrado por peritos da Polícia Científica. Aos prantos, Thais contou tudo o que se lembrou. A irmã caída, sendo esfaqueada e sem chance de se defender. Mesmo no chão, a vítima ainda recebeu vários chutes e era xingada o tempo todo. Um vizinho, que também participou da reprodução simulada, contou que tentou intervir e chegou a chutar a suspeita. Mas ela também ameaçou partir para cima de qualquer um que tentasse ajudar. Ângela, outra vizinha, também presenciou o crime e contou aos peritos e policiais que a mulher que golpeava Vanessa estava irredutível. A Ângela contou que minutos antes do crime, Fernanda estava andando pela rua à procura da casa de Vanessa. Ela parou aqui na porta de casa e perguntou para mim, moça, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Aí ela pegou e falou para mim, eu estou procurando uma moça que mudou para cá há pouco tempo. Aí eu falei, parece que tem duas pessoas que mudou para cá há pouco tempo, só porque eu não sei quem é. Porque assim, eu nunca tinha visto ela. Vi a voz dela na casa dela, conversando com o marido ou com a menininha, mas eu nunca tinha visto ela. Aí eu falei, deve ser uma aqui ou aquela lá na frente, que deve ser uma das duas. Aí ela falou, obrigada, e saiu. E aí após isso foi o que aconteceu. Eu entrei para dentro, quando eu cheguei na sala, eu escutei a irmã dela, começou a gritar. Socorro, socorro, socorro. Eu pensei que era minha mãe que teria caído, porque ela estava passando mal. Quando eu cheguei lá, a gente já pegou no ato dela, esfaqueando ela. Você viu ali quem estava fazendo aquilo, que era a mesma moça que bateu no seu portão. É, a mesma moça que estava, que bateu no meu portão, era ela. A Vanessa morava aqui nessa casa, no setor Jardim Raio de Sol, em Umas, junto com o atual companheiro, o ex da Fernanda, apenas três meses. Na casa também morava a filhinha dela, de dois anos de idade. No dia do crime, dia 5 de agosto, estavam aqui no local a Vanessa, a irmã dela e o sobrinho, de quatro anos. Eles estavam esperando um prestador de serviço. E quando uma pessoa bateu no portão, ela então abriu, pensando se tratar desse prestador de serviços. Mas, de imediato, ela já percebeu que algo estava errado. Inclusive, avisou a irmã de que se tratava ali da Fernanda. Não deu tempo de nenhuma reação. A Fernanda, imediatamente, já começou a xingar a Vanessa e esfaqueá-la. A irmã assistiu tudo ali de perto, sem poder reagir. Já que a Fernanda ameaçava, o tempo todo, qualquer um que se aproximasse. Foram poucos minutos e cerca de 20 facadas. Quando minha irmã abriu o portão e eu vi a faca mexendo assim na blusa dela, o cabo da faca mexendo na blusa dela. E minha irmã falou, bem, se é ela. Porque ela começou a xingar a minha irmã. E minha irmã falou, se é ela. Foi nesse dia que eu conheci ela. E você já sabia? Porque ela já estava sendo ameaçada. Quando sua irmã disse, é ela, você já entendeu tudo. Diz que se tratava daquela mulher que vinha ameaçando sua irmã. Como que ela já vinha sofrendo várias ameaças? Sim. Quando minha irmã falou que era ela e eu vi o cabo da faca mexendo na blusa dela, eu já sabia que era ela. E também, minha irmã já havia sofrendo ameaças já há dois meses. Ia fazer três meses que ela estava ameaçando minha irmã. Só que minha irmã não acreditava que poderia chegar nesse ponto tão trágico. Vanessa ficou 26 dias internada, mas não resistiu. No hospital, a família confirmou uma suspeita. A de que Vanessa estava grávida. Uma semana depois do crime, Fernanda foi presa. Mas em fevereiro deste ano, foi liberada pela justiça para responder o processo em liberdade. Isso, na verdade, causa à família da Vanessa um sofrimento muito grande, um constrangimento, um medo também de que a Fernanda possa voltar a cometer outros crimes contra a família da Vanessa. Então, causa esse sofrimento. O inquérito policial foi remetido à justiça ainda no ano passado. No processo, estão também as inúmeras ameaças que teriam sido feitas por Fernanda contra a Vanessa. Antes de ser presa, a suspeita enviou um áudio contando o que fez. Eu vou picar você tudo na faca, eu vou te matar, tá? Você pode fazer mal para qualquer pessoa, tá? Mas você está te engenhando e eu não fui. Eu vou te matar. Segundo o delegado, a reprodução simulada põe fim ao trabalho da Polícia Civil, que já tem provas suficientes sobre a autoria do crime. Tem provas mais do que suficientes, não só da autoria, mas das qualificadoras desse homicídio que foi praticado, sem chance de defeito para a vítima, utilizando de meio cruel. A autora, ela desferiu mais de 20 facadas no corpo da vítima, ela foi pega de surpresa, não teve chance nenhuma de defeito. A família que sofre todos os dias a dor do luto, espera que a justiça seja feita e que não demore tanto. Ela fala que foi por causa dos filhos dela, mas que mãe que ia vir matar uma pessoa e ia ficar preso por causa dos filhos. Os filhos dela também saíram prejudicados, então isso não foi por causa dos filhos, foi por ciúmes. Ela estragou minha vida, que era a única irmã que eu tinha, deixou minha sobrinha de dois anos, que vai fazer três anos agora. O sonho da minha irmã era ter filho, que ela tinha problema e nunca conseguiu. Quando minha irmã conseguiu, veio essa doida e acabou com o sonho da minha irmã. Eu queria justiça, ela não pode ficar solta. Ela não pode ficar solta, essa mulher é uma doida, ela é uma doida. Hoje eu estou chorando, amanhã pode ter outra família chorando e pedindo justiça. Gente, é difícil a gente conviver num país onde a justiça coloca em liberdade uma mulher que tem tantas provas do que ela fez, do que ela matou por ciúmes. Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui, Uri, será que o homem continua com ela? O pivô dessa história continua com ela? Será que ele continua com essa mulher que provocou essa tragédia aí na vida? Só pode. Aí, gente, é uma coisa realmente muito esquisita. Então, infelizmente, tem decisões da justiça que eu não vou entender nunca, que eu não vou concordar nunca, nunca. Infelizmente, infelizmente, tem decisões da justiça que a gente não concorda, que a sociedade não concorda e eu não sei de onde acham tantas brechas na lei para liberar uma pessoa como essa aí. Ou seja, uma bandida, uma criminosa que está comprovada aí na prática desse crime, mas que está em liberdade. Em liberdade, meu amigo, significa que daqui a 10, 15 anos ela vai ser julgada. Até lá, quantas outras pessoas ela não pode fazer maldade? É triste isso, né? Muito triste mesmo.